Eleições 2024 na Cidade Verde, oferecimento FMX Móveis, a número 1 em móveis para escritório, cartão de todos, é da família, concretize, construtora, a sua mão forte no Piauí, ou de contabilidade, somos parceiros para o seu crescimento, Mix, sua loja mais completa, Operseguro, proteção veicular, premium, Coipiodonto, a sua clínica odontológica completa. E para falar de eleições 2024, estou recebendo ao vivo, mais uma vez, aqui no estúdio do Jornal de Picos, a jornalista Paula Moniz, editora do cidadeverde.com.picos. Paula, boa tarde. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a você que segue aí na audiência do Jornal de Picos. Paula, que hoje começa o nosso quadro de hoje do eleições 2024, trazendo informação para a gente sobre pesquisa de intenção de votos a prefeito na grande região picoense. Picoense. Pesquisa de intenção de votos à prefeitura de Santa Cruz do Piauí. Cidade de Santa Cruz, né, Paula, que ao longo das últimas semanas a gente trouxe informação aqui dentro do Jornal de Picos a respeito de convenção partidária realizada na cidade de Santa Cruz, assim como outras cidades da grande região de Picos, que ao longo dessas últimas semanas, partidos, legendas, confirmaram aí os nomes tanto dos candidatos, como também de candidatos a vice-prefeito, candidatos a prefeito e candidatos a vice-prefeito para as eleições nesse momento que a gente já começa agora de campanha. A gente sai da pré-campanha e a gente já começa nas campanhas de fato nesses municípios. E hoje dentro do quadro eleições 2024, você acompanha comigo e com a Paula, aqui no telão do Jornal de Picos, essa pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Santa Cruz do Piauí. Informação para você no nosso telão que acompanha a nossa programação, não só em Picos, mas em toda a região picoense, pesquisa de intenção de votos lá da prefeitura de Santa Cruz do Piauí. O período de coleta dessa pesquisa aconteceu do dia 22 a 25 de julho de 2024. A margem de erro é de 5,54% para mais ou para menos. O instituto responsável pela pesquisa é o Instituto Piauiense de Opinião, pública LTDA amostragem. O número do registro, você confere na sua tela também, essa pesquisa que foi registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Na segunda tela, mais informação para você sobre essa pesquisa de intenção de votos lá na cidade de Santa Cruz do Piauí. E agora, esses números que mostram como é que está o cenário político lá na cidade de Santa Cruz. Essa pesquisa, esse recorte é da intenção de votos da pesquisa estimulada. E a gente torna, a trazer essa informação para você que está acompanhando o Jornal de Picos, a pesquisa estimulada é quando os pesquisadores, as pessoas que estão em campo, elas colocam o nome dos candidatos. Tem candidato A, B, C e D. Para quem é que você vota? Essa é a pesquisa estimulada. No telão, pesquisa estimulada e intenção de votos para a Prefeitura de Santa Cruz do Piauí. Liderando essa pesquisa, a gente encontra a candidata Laís Barroso, do PT. Ela acumula aí um número de intenção de votos de 65,33%. Na segunda posição, o doutor Ubiratã Martins, do PDT, com 28% de intenção de votos. Não sabem, não opinam, 4,33%. Votaria o nulo ou branco, 0,67%. Nenhum destes, 1,67%. Paula, a gente encontra nesse recorte dessa pesquisa estimulada, que é quando o pesquisador coloca o nome de quem são esses nomes para a população, a gente encontra a candidata do PT com a diferença do segundo colocado, uma diferença expressiva, significativa. Isso, Clebson. Vale destacar para o telespectador do Jornal de Picos que esse recorte é um recorte de momento. Esse cenário que vem sendo ainda em pré-campanha. E a gente observa realmente a liderança expressiva da pré-candidata que representa o grupo da situação no município de Santa Cruz do Piauí, a Laís Barroso, né, Clebson? É uma diferença aí de quase 40%, né, entre 30... quase 40%. Então, é um número bem significativo. Vale destacar também, além dessa diferença, dessa liderança expressiva, Clebson, o que também chama a atenção é o número de não sabem e não opina. É um número bem considerado, bem baixo, né, apenas 4,33%. Então, diante desse resultado, o que é que a gente pode destacar? Que hoje, o eleitorado no município de Santa Cruz do Piauí, com base nessa pesquisa, nesses dados divulgados pelo Instituto Amostragem, ele segue decidido, né? A gente tem um cenário de momento aí que apenas pouco menos de 5% da população não sabe, ainda está indecisa sobre em relação ao voto. Então, a grande maioria do eleitorado local, ele já decidiu em quem votar. E nessa pesquisa, a candidata do grupo da situação, a Laís Barroso, ela aparece aí liderando com folga em relação ao pré-candidato da oposição, o médico Ubiratã Martins, Clebson. Você segue acompanhando comigo e com a Paula, aqui no telão do Jornal de Pecos, mais números dessa pesquisa de intenção de votos lá na cidade de Santa Cruz do Piauí. Esse recorte agora coloca os votos válidos, intenção de voto dessa pesquisa estimulada apurando, fazendo esse recorte apenas com os votos válidos. E nesse cenário, Paula, a gente observa essa distância da Laís Barroso, do PTB, aumenta mais ainda nesse recorte. A Laís Barroso, do Partido dos Trabalhadores, candidata a prefeita em Santa Cruz, ela aparece com 70% dos votos, da intenção de votos nessa pesquisa. O doutor Ubiratã Martins, do PDT, aparece com 30%. Quando a gente pega esse número dos votos válidos, aquele cenário que a gente tinha anteriormente, a gente consegue observar esse distanciamento ainda maior do primeiro e do segundo colocado nessa intenção de votos. Isso, Clebson. Nesse cenário, nesse recorte dos votos válidos, a diferença entre o que lidera a pesquisa, na ocasião a Laís Barroso, em relação ao outro candidato, ao outro pré-candidato, o Ubiratã Martins, chega aí a 40% realmente. Uma está com 70% e o Ubiratã Martins com 30%. Isso é quando se polariza, de fato, entre os dois candidatos. A gente sabe que lá no momento não tem terceira via, então a eleição segue bem disputada e polarizada entre eles dois. E, de fato, como a gente apresentou no recorte político, lá no início dessa cobertura das eleições, a gente apresentava eles, apresentava o cenário na Câmara Municipal. E, de fato, esse recorte vem a se justificar com o resultado dessa pesquisa. Na ocasião, a Laís Barroso tinha a grande maioria dentro da Câmara Municipal. Então, de fato, esse trabalho vem sendo realizado junto ao eleitorado local, diante do público que foi ouvido e diante desse resultado que o Instituto Amostragem aponta nessa pesquisa que foi divulgada, Clebson. Quando o cenário parte para os votos válidos, realmente a Laís cresce aí 5% ainda na frente do outro candidato, do outro pré-candidato. O Instituto Piauiense, de opinião, também buscou de saber, lá dos eleitores em Santa Cruz, a rejeição. Outro recorte de como é que está a corrida eleitoral lá em Santa Cruz seria a rejeição. Em quem o eleitor em Santa Cruz não votaria? Novamente, uma pesquisa estimulada. Nesse recorte, o doutor Ubiratão Martins, do PDT, aparece liderando essa rejeição com 47,67% dessa rejeição do eleitorado. A Laís Barroso, do PT, aparece na segunda posição com 21,33%. Não sabem, não opinam, 5,67%. Votaria nulo ou branco, 1,33%. Não rejeita ninguém, 24%. Outro recorte desse cenário aqui, Paula, de rejeição, a gente observa que o jogo muda. A Laís, que vinha aparecendo na liderança das pesquisas em relação à escolha do prefeito lá em Santa Cruz, quando a gente parte para a rejeição, a gente já consegue observar o doutor Ubiratão liderando essa rejeição. Chama a atenção também, nesse cenário, as pessoas que não rejeitariam ninguém. Também um número considerado até maior do que a rejeição da Laís, aqui nesse cenário a gente encontra 24%. Isso, Clebson. Um fato bem curioso também que a gente pode destacar é que a rejeição geralmente está atrelada, isso não é uma regra, não é uma via de regra, ela está geralmente atrelada aos grupos de situação que estão à frente do governo, estão em maior evidência, nesse contato mais direto na prestação de serviços à população. No entanto, essa pesquisa veio demonstrar o oposto, Clebson, que realmente a Laís, que vem desse grupo de situação, ela não tem rejeição. A rejeição dela é bem inferior em relação ao pré-candidato da oposição, o Ubiratão Martins. E, de fato, você atentou para algo importante, que é o número de pessoas que não rejeitam ninguém. É ainda superior à rejeição que a Laís obteve nessa pesquisa. Então, mostra que a população local está apta aos nomes, de fato, há um grande percentual ainda de pessoas que residem em Santa Cruz do Piauí, que, de fato, não rejeitam ninguém, que estão abertas a qualquer um dos dois homens, quer seja da Laís Barroso, quer seja do Ubiratão Martins. Clebson. O Instituto Piauiense, de opinião pública, também buscou saber do eleitor lá em Santa Cruz sobre expectativa de vitória. Quem a população de Santa Cruz acredita que vai levar as eleições lá no município? Nesse recorte, nesse cenário, a candidata do PT, a Laís Barroso, apresenta, se coloca nessa liderança desse eleitorado com 63%. 63% do eleitorado lá em Santa Cruz acredita nessa vitória da Laís. Na segunda posição, o doutor Ubiratão Martins, do PDT, aparece com 19,33%. Não sabem ou não opinam 17,67%. Paula. Isso. É interessante esse questionamento, feito ao público entrevistado na pesquisa, sobre essa expectativa de vitória. A pesquisa não somente focou em quem o eleitor votaria, mas também em quem, de fato, ele acredita que pode vencer as eleições. E, de fato, novamente, a pré-candidata Laís Barroso lidera com folga esse sentimento de autoconfiança do eleitorado. Ela aparece com 63% da opinião dos eleitores que acreditam na vitória dela para as eleições. Em relação ao Ubiratão Martins, que aparece somente com 19,33%. É importante a gente sempre destacar para o telespectador que esse é um cenário de momento, é um cenário de pré-campanha. Lá no município já aconteceu uma convenção partidária pelo grupo da oposição. E agora vai acontecer a convenção partidária pelo grupo da situação. Então, assim, novos parâmetros, novos capítulos dos bastidores da política local, eles vão ser articulados aí no caminhar dessa eleição. Então, esses números, eles podem crescer ou haver uma outra modificação, né, Clebs? A gente sabe que as pesquisas eleitorais, elas são um termômetro de momento. Nesse momento, a gente tem aí a Laís com a liderança de folga na intenção de votos da população de Santa Cruz do Piauí, assim também como o eleitorado local acredita na vitória da pré-candidata Laís Barroso, Clebson. E foram esses os números dessa pesquisa de intenção de votos à Prefeitura de Santa Cruz do Piauí. Logo depois de terminar o Jornal de Picos, você tem acesso a todo esse conteúdo do nosso aplicativo, o CV Play, como também já tem reportagens sobre essa pesquisa de intenção de votos lá no nosso portal. É só você acessar cidadeverde.com.picos que você vai encontrar também uma reportagem sobre essa pesquisa de intenção de votos à Prefeitura de Santa Cruz do Piauí. E aí